Tô começando agora, são 11 horas. Tocou o primeiro pedido aqui nessa hamburgueria aqui. Mendes Cortes, nunca tinha visto aqui não. Primeira vez que eu vim aqui. E é pra, deixa eu ver aqui pra onde é, parece que deu 11 reais. É pra entregar, olha, perto da Paulista, perto da Pactão. Não tô longe não. Então vamos ver como dá o dia de hoje. Hoje é um domingo. Tô começando 11 horas. Era pra ter começado 8 horas, mas eu tive que terminar de editar um vídeo. Aí que eu tô começando 11 horas. Não toque a companhia. Eu cheguei aqui, era 11 horas, são 11 e 14. 14 minutos demorou. Mas, saiu e vamos lá. Vai render um pouco. O que é? Não sei, não conheço não aqui. Ontem eu atropelei um pombo. Sem querer, é claro. Olha, olha. Desgraçado. Ele voa na frente da gente. E a coisa não foi boa não pro pombo. Ele bateu aqui na frente da moto. Como eu tava rápido, a moto deu um sacode nele que ele se empurrou no chão lá. Mas, foi pena pra todo lado. Ele ainda conseguiu se levantar e saiu voando. Que da mãe do pombo. E eu não tive como parar não. Eu tava no meio da pista, eu ia frear no meio da pista. Por causa de um pombo. Hoje é dia de domingo. Hoje é dia de domingo. Hoje é mais calmo o trânsito, né? Mais calmo pra carro, né? Os motocas estão tudo do mesmo jeito. Ou é pior? É pior porque hoje tem mais motocas no caso. Olha aquele prédio ali, velho. Não sei se dá pra ver por causa do sol, né? Talvez o sol esteja reflexo. Mas ele é cortado no meio. Eu liguei a Uber hoje. Não tocou. Tocou o iFood e ela não tocou. Então eu não vou ligar mais. Faz muito tempo que eu parei de trabalhar com a Uber. Porque ela não vem tocando mais pra mim. Que é aquele negócio. Se você fica muito tempo sem ligar. Ele simplesmente não manda mais corrida pra você. Então eu tô nesse sistema aí. Meu score tá baixo. Ele não tá mandando mais corrida pra mim. Então, beleza. Eita. Por que eu parei aqui? Nem sei. O sinal tá aberto. Que massa os desenhos ali. Esse aqui é o centro velho de São Paulo. É legal, mano. Aqui, né? O bairro de Bela Vista. Toda essa região aqui, Bela Vista. É grande esse bairro, né? Chegando aqui no Moca Plaza. O difícil desse shopping aqui. Ele não dá. Não deixa entrar. Você tem que deixar a moto do lado de fora. E tem que deixar o capacete também. Só que como eu tô com a câmera agora. Eu vou ter que levar o capacete, né? Boto o capacete debaixo do braço. E eu levo o capacete. Deixa eu logo liberar aqui. Porque quando... Chega aqui libera. Quando chega lá no... Onde deixa as motos, ele não quer liberar. Aí fica a frescura. Antes deixava aqui. Agora não pode mais deixar aqui. Tem que deixar do outro lado. Aqui não dá, né, velho? Ali é multa. Ali é multa. Deixar a moto na frente da entrada de pedestre. Tem mais esse problema aí. Olha. Começa a dizer que eu tô longe da... Ah, ele vai ficar tocando aqui direto. Porque é do outro lado do choque. Como você deixa a moto aqui. Você tem que passar pro outro lado. Aí dá muita distância. E eu vou ter que caminhar agora uns 5 minutos. Pra chegar lá do outro lado do choque. Pronto. Aguadinho. Agora a gente vai levar. Me Excellent. Pior. Estamos chegando em mais uma entrega. Aqui na área de Jadaquara. Às vezes eu me pergunto Por que é que eu ando com essa câmera Que na hora que é pra Filmar algo de importante eu esqueço Tava ali agora O motoqueiro encostou O motoqueiro dessa moto grande, né Esse cara que tem dinheiro Ele se acha um rei e o dono do mundo Aí ele encostou em dois carros Aí ele queria porque queria passar Aí o carro não deu passagem Não tinha como dar passagem porque tinha um carro Quebrado na frente e estava congestionado Então o carro não tinha como sair do lugar E ele queria porque queria que o carro saísse Aí como o carro não saiu Aí ele queria matar o cara Ele disse que ia dar um tiro, ele disse que ia fazer não sei o que E aquele negócio todo Se o cara abriu essa boca, ia fazer isso, ia fazer aquilo E um monte de moto atrás esperando ele sair pra passar, né Quando ele finalmente Deu o brecha, eu passei Depois que eu passei foi que eu me lembrei De ligar a câmera Aí quando eu passei também tinha lá o poste derrubado ali na Na favela de Heliópolis Na entrada de Heliópolis O carro pegou um poste, derrubou o poste no meio da pista E pegou fogo o carro Aí é porque eu não ando com a câmera todo dia também Então às vezes eu acabo esquecendo Quando chega uma coisa importante assim Eu já perdi muito a filmagem por causa disso, né Na hora que eu lembro já passou E essa câmera demora um pouquinho pra ligar Ela demora um pouquinho pra ligar Você liga e depois coloca pra gravar Não é como uma GoPro que você aperta e já liga gravando não É aqui Numero 52 Não dá pra ver o número, velho Aí eu perdi de ver a discussão do cara Aí depois que eu passei Aí eles ficaram lá atrás Depois eles vieram O cara puxou ali Subindo aquele viaduto ali Do metrô ali Um que tava com a mulher O que tava com a mulher não tava discutindo não Ou o outro que tava sozinho que tava discutindo Os caras querem mostrar poder, né Querem mostrar que tem dinheiro Tem moto potente Então tem que fazer isso Beleza Boa tarde Do iFood Tá ok Tem Motocan Roseno Motocan Roseno Tem uns dois anos já que eu tô com esse canal aí Grava o dia a dia Quer dizer, eu ligo de vez em quando, sabe Não deixa ela direto não Porque a bateria dela só dura meia hora Quando ela tava nova durava uma hora Mas agora só passa meia hora Você faz iFood? Faz iFood Ah, do Habib Como é a folga? Eles dão uma folga por semana, né? Uma folga por semana e o domingo no mês E o domingo no mês Falou, brother Isso Tá aqui Nada, bom apetite Pronto, agora eu vou aguardar por aqui O ruim é que tem um supermercado aqui da Big Que ele toca muito também E eu não gosto de pegar ele Porque ele demora muito Mas eu não vou ficar correndo pra lá e pra cá não Vou esperar tocar aqui Tocou aqui agora na Sukiah House Tem um pouquinho de trânsito ali Não sei se eu entro logo aqui, cara Deixa eu ver quantos minutos eu tenho Tenho seis minutos Dá tempo Porque o problema todo é o tempo, né? Você chega aqui, você fica preso nessa... Olha como tá aqui o movimento Não tá como tava antes, né? Antes aqui ficava mal tarde de gente Você não conseguia nem andar aqui Agora tá... Mais ou menos vazio Vai lá do outro lado da praça O perigo é que ele passa a ser até aqui Se ele passar, ele mútuo, engraçado Oi E aí, mano? Beleza? Como foi os seus vídeos aí? Tranquilo? É Você trabalha de Uber também? Hã? Trabalha também? Aham Mas hoje eu tô de folga Tá de folga hoje Valeu Obrigado Voltando, pessoal Tô chegando agora aqui em Pinheiros Já tá tarde Já são 5 horas e 8 minutos Eu não almocei ainda Não almocei ainda Tô com muita fome Procurei uma quentinha aqui pra comprar Uma marmita Não achei em lugar nenhum Voltei, pessoal São... 8 horas e 20 minutos Olha só a hora que eu tô começando agora Fui pra casa Aí encontrei uma quentinha Tava tudo fechado Quase não encontrava Aí passei ali numa pracinha Tinha um restaurante aberto Eu comprei uma quentinha Na verdade eu pedi a quentinha Nem olhei o preço, né? Na hora que eu fui pagar Era 18 reais Daqui tá quentinha a cara da poxa Quentinha não É marmita, né? Chama aqui de marmita É, mas já tinha... Tava com fome mesmo Não ia fazer comida em casa Isso não ia demorar mais ainda Peguei a marmita Comi E deu um sono da desgaste Eu cochilei sentado aí E sentei lá e deu um cochilo Daquele do bom Pronto Vamos pra Primeira entrega da noite Parece que tem uma galera ali, né? Quando eu parei Tinha uns 20 motocas lá Esperando tocar Não tinha tocado pra ninguém Aqui tem pouco Amiga, rapaz Tá difícil o negócio hoje de noite, hein? Domingão Ah, essa loja aqui eu acho que é nova Não é loja não É um estacionamento É porque o cara colocou Uma parada bonitinha aqui Ficou da hora Entrei na rua errada Aí como eu já tava na conta mão Deixei a moto lá e vinha a pé Só que Tem ninguém aqui Cadê você mulher Conjunto Henrique Cunha Bueno Aí tá bonito, hein? Cadê você Juliana? Tem que ligar pra ela Rua Sem Saída Não é nessa loja? Será que ela colocou 230? É porque é aqui Amor? Juliana? Isso, Denise Oi, Denise Eu tô aqui na porta Do iFood Ah, tá bom Meu marido vai sair Obrigada Tá, ok, de nada Denise Beleza? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem Vou pegar uma câmera, hein? É A noite principalmente Eu gosto de andar filmando Oi? A noite principalmente Eu gosto de andar filmando Que bom Mas é Desculpa a curiosidade É porque eu acho legal mesmo É por conta do trabalho Ou o senhor mesmo? Eu comecei assim Por filmar Se tivesse acidente Alguma coisa assim Depois eu comecei A colocando no YouTube E agora eu tenho um canal No YouTube Que legal Deixa eu pegar aqui Qual que é o canal? É Motoka Roseno Motoka Rosena E Roseno Roseno? Isso Tá ok, obrigado Beleza Vai se colocando lá Aí o senhor vai postando as coisas Que o senhor faz na rua Isso, isso Legal Tá ok No caso eu tô filmando Posso colocar no YouTube? Não, tá tranquilo Tranquilo, valeu então Falou Valeu Bo apetite, tá? Se trocar aqui Eu vou dar uma carreira Daqui pra lá Quando eu cheguei ali na entrada Eu não percebi Passei da entrada Aí era contramão Eu tenho que fazer um retorno De uns 500 metros Mais de 500 metros Pra eu vir pra casa Quem vai fazer esse retorno? Vou a pé Aí vim a pé E a moto ficou lá Depois do posto de gasolina Que legalzinho Vamos pra motoka Será que é ali? Quase não sobe O golzinho O golzinho quase não sobe É aqui mesmo Se eu descer eu também vou Eu vou Eu vou pra aqui mesmo E é isso aí Vamos pra mais uma Espero que chegando lá na mal Que eu pegue uma de volta Camino ficar perdido Por lá Olha o terreno aqui do grande A fazer um prédio A fazer um prédio Casa de repouso estilos Como assim pra virar a direita Eu achei que era pra ir É vermelho ou é amarelo Tá aceso os dois Isso é importado Acabei de fazer a entrega aqui Deu 10 reais Tô com 160 Dá pra ver São 11 horas Eu vou pra casa Quer dizer Eu vou botar pra casa Se tocar daqui pra lá Eu faço Se não tocar Vamos pra casa Aí eu aproveito Olha Socorro Olha que bom Pro Braz Pertinho de casa Caçandoca Parece que eles adivinharam Caçandoca já era chegando no Braz Aí eu pego o pedido Levo pro Braz E no Braz eu já vou pra casa É só atravessar o viaduto Tem dias que é assim Parece que eles Identificam que eu tô indo pra casa já E fazem isso Coincidência ou não acontece Quando eu tô num lugar bem longe Hoje eu não tô longe não Eu já tive lugares bem longe Que eles me mandam pra casa Tipo Jabaquara Aí eles pegam um pedido lá de Jabaquara Me mandam pra Bela Vista Liberdade Os caras sentados ali no chão Achei estranho Povo sentado no chão Número 100 Deve ser esse aqui mesmo Pra sair Será que eu vou sair de por lá Espero que eu possa Pra não ter que Dar um voltão Boa noite Tudo bem Boa noite Bom apetite Vamos ver quanto ficou Será que dá pra bater os 200 hoje Deixa eu ver 171 Bato não 29 reais ainda Fora Pra casa 171 pra 200 Pegar carne de leão No metrô De novo no metrô E é isso aí pessoal Obrigado por Por assistir até aqui Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda E ativa o sininho Pra receber a notificação Dos próximos vídeos Ok Eu vou ficando por aqui Um beijo no coração Fique na paz E até mais Tchau